Música Música Uma das maiores indústrias de baterias na América Latina fica aqui em Trezitilhas, no meio oeste catarinense. E nós viemos conhecer junto com você e mostrar por que a Baterias Pioneiro, que foi criada por uma família, é hoje uma potência em todo o Brasil e até mesmo fora dele. Música A gente está aqui com o Sirivaldo, fundador dessa empresa que é uma potência não só aqui da região, mas de Santa Catarina se expandindo para o Brasil. Sirivaldo, muito obrigado por receber o Portal Eder Luiz aqui e primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história de 35 anos, digamos, até mais um pouco, que a Pioneiro construiu aqui na nossa região. Vamos lá, né? Esse dia até a gente fez um vídeo aí, eu e meu irmão contando a história dos 35 anos da Pioneiro. Então, precisaria muitas vezes, uma hora, duas horas, para a gente contar. Mas o grupo Pioneiro ali é um grupo familiar, nós somos, eu e meu irmão, o Dorival, quem iniciou a Pioneiro foi um outro meu irmão, o Silvério, né? Isso há talvez 40 anos atrás e depois a gente fundou isso. Então, para nós, ele sumiu lá um começo, que a gente era agricultor aí da linha Pinhal e a gente, tanto eu e meu irmão, quando a gente saiu de casa no começo, nosso primeiro trabalho foi trabalhar de boraxeira e lavador de carro, então foram muitos anos a gente foi esse trabalho de empregado. Então, também a gente conheceu. E aí, por uma necessidade da região aqui, deu essa ideia de a gente começar com a bateria e aí o meu irmão começou desmontando uma bateria, entendendo o que era um produto de bateria. E aí se iniciou esse projeto que a gente nem também sabia onde que ia chegar. Talvez o grande segredo da Pioneiro foi que, tanto eu da minha parte, como da parte do meu irmão, a gente sempre investiu muita energia dentro da Pioneiro, tudo que a gente ganhava, tudo que a gente construía, a gente queria que sempre a empresa fosse proibir. E aí as coisas foram acontecendo numa velocidade que a gente nem imagina como chegou aqui, mas, graças a Deus, a gente chegou aqui, mas com os esforços nossos e não só com os nossos, com os colaboradores, que é a coisa mais principal que eu vejo num grupo. Porque sem as pessoas, sem os funcionários, a gente não seria absolutamente inato. Então, eu acho assim que o agradecimento, primeiro, são pelas pessoas e pelos funcionários que nos fizeram chegar até aqui. Um já não estão mais com nós, muitos começaram então, e aqueles que também saíram daqui e estão em todos os lugares, a gente sempre tem o agradecimento e a humildade e a simplicidade de dizer, se você quer ter uma grande empresa, tenha pessoas, e é só as pessoas que fazem uma empresa, e não é nem um chefe, nem um diretor e nem um fundador. É mais ou menos por aí. A gente queria ser regional, pelo menos nos três estados do sul, então, primeiro, a gente tem que ser bom no local da nossa cidade, abrangendo os três estados. Então, iniciou Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e a gente tem que mostrar primeiro se a gente é bom na nossa região. E aí, logicamente, com o tempo, a gente foi expandindo e hoje a gente atende todos os estados do Brasil. Nós temos toda a nossa distribuidora própria, então, em cada estado tem uma distribuidora para ser atendida para o produto chegar mais rápido ao cliente. Então, hoje eu tenho uma abrangência de 27 estados, mas distrito, junto com o Distrito Federal, e distribuidores terceiros também que a gente atende. E o produto, na verdade, a gente tem hoje 7% do mercado de baterias no Brasil, o Mark Chester equivale a 7%, de bateria automotiva e caminhão, e de moto a gente tem 10% do mercado nacional. Quer dizer, aquele sonho que começou pequeno de dominar e fazer bem feito aqui, hoje já tomou muito... Se virou uma realidade, tomou uma proporção que ajudou a gente a entender, né? E sempre a gente fala, uma empresa, ela é importante com as pessoas também, mas a parte comercial é a coisa mais importante, porque se você não tiver venda, não tem empresa. A gente falou sobre a empresa, sobre a história da empresa, mas o nosso objetivo de ter vindo aqui é para convidar as pessoas que estão nos assistindo a fazerem parte também do Grupo Pioneiro e de estarem aqui trabalhando. E a gente pode observar aqui que, além da potência que é a empresa, o cuidado e o respeito com os colaboradores, como você colocou nas suas palavras também, Então, hoje, é uma empresa que contrata, que gera emprego e renda aqui na nossa região, não é? Sim, então, através, a gente está com muita dificuldade para encontrar a mão de obra em Três Estilhas, né? Três Estilhas é um município pequeno, logicamente que hoje Três Estilhas é um polo industrial e acaba, nossa, a maioria das pessoas aqui, a do município de Bicarelo, Zé, né? Joaçá, Betangará, Videira, Elmerê, Salto Grosso, Arroio 30, todos têm pessoas trabalhando aqui, mas não tem pessoas de Três Estilhas trabalhando nas outras cidades, porque Três Estilhas só na questão de indústria, emprega mais de 3 mil pessoas, só na indústria. E o município tem apenas 10 mil habitantes, então a conta, ela não bate. Então, através disso, a gente também está fazendo esse convite para as pessoas que venham trabalhar no Grupo Pioneiro. A gente vai fazer esse trabalho, porque para nós é muito importante, e hoje a gente está muito escasso de mundo de obra, nós estamos precisando contratar pessoas e muitas vezes não tem. Então, sempre foi essa dificuldade, e a gente quer pessoas da região, porque as pessoas da região, que a gente fala aqui da região de Joaçaba, de toda essa região aqui da MOC, de Videira, toda essa região, são pessoas que geralmente quando vêm aqui, eles vêm e ficam o tempo. Então, a gente gosta de criar as pessoas da nossa região e dar oportunidade para as pessoas que estão aqui. E muitas vezes as pessoas não sabem o tamanho que é o Grupo Pioneiro. Quando vêm aqui na indústria, a gente fica impressionado, muitas vezes elas fazem concurso, saem da cidade delas para procurar, e talvez elas não tiveram oportunidade para vir aqui e olhar, conhecer a empresa. Então, seja bem-vindo, a gente quer fazer esse trabalho, de buscar mais pessoas e trazê-las aqui para o grupo. E eu tenho certeza que tem muita oportunidade em todos os setores, desde o comércio, desde o escritório, desde a produção. Então, como a empresa, ela tem, ela domina todo o mercado, desde a venda até a produção e até a entrega, então você tem oportunidade de todo tipo de negócio, porque a logística é nossa, a produção é nossa, e no grupo também, como a Eco Metais, da Eco, lá na Água Doce, tem mais escapamento, tem a indústria de alimentos. Então, todas as empresas, se não tiver oportunidade aqui, vai ter alguma oportunidade no setor que a pessoa se encaixe, no que ela estudou também. Então, vai ter oportunidade para todas elas, e sejam bem-vindos, pode ter certeza que a pessoa que vai vir aqui não vai se arrepender. Legenda Adriana Zanotto